Sanana Hatoli Hirakne, o participante de Sira, que participa no Seminário do Tema Geral, o Estado de Direito Democrático à Base da Garantia da Defesa do Direito de Todos os Cidadãos e o Município de Manatuto, o suco na diferença da opinião entre o Kuna e o Sira, o líder carismático, Kairala Sanana Guzmão. Sanana Hatoli, o que compara o MNBU com o Kuna e o Conflicto, o que compara o Sala Tevez, o que compara o MNBU com o Kuna e o Conflicto. O que compara o MNBU com o Sala Tevez? O que compara o MNBU com o Sala Tevez? O total, na Austrália, vai tribunal. A forra teme, senhor Marijá teme, senhor Luolo hatene, a polo, a polia. Então, vai torneba. Então, primeiro-ministro, Rui Araújo. Não é porque eu compreendo esse dia. Se ainda é um conflito, se ainda é uma diferença. Olá, tia. Quando o Rui Araújo pronuncia forte, né, bebê? Inclui Ramos, Ramos, a torre, né? Forte, né, bebê, bebê? Então, aceita, tia. Em princípio, cándrome da Osa na Sauna, definitiva, né? Em princípio, acordo, tratado, né? Fornindo, anexo, outro, mais sete governo. discutir o lugar do Sina, discutir o outro, aprova o de Arugaba nações unidas do Sina. Há governo, o sétimo governo, doutor Mariel, que diria assim na dia, para ratificar contra. O Sina, o sétimo governo, o sétimo governo, como a sétimo governo, não se lembra-se de fazer. Em nome da Sina, o Sina, o sétimo governo, que diria assim, mas ainda não se lembra. Com a conflitação, a diferença, a diferença, a diferença de princípios. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Participem na ceração de maioria dos estudantes de Syrah, incluindo a comunidade de Balun, na ceração de Halau durante a sua vida. Jimmy Fernandes, Aniceto Leite, Ziamen.